Eu comecei, na verdade, no final do meu primário, eu tinha uns 10 anos, né, quarta série, antiga quarta série, e eu vim fazer um monte de curso aqui, porque eu tinha um monte de cursos na área de química, de qualquer área, né, na verdade, e eu fiz muito na área de química, porque eu gostava de química, na época. Aí eu fiz dos 10 até entrar no Unicamp, com 17, fui fazendo, ainda tenho lá guardado em algum lugar os cristais, as coisas que a gente fazia aqui, aí eu frequentava a biblioteca também, enfim, passei dos 10 aos 17 vindo aqui, e antes eu vinha com meus irmãos, que a gente vinha assistir filme, não é como é hoje no sábado, era parecido, e tinha várias outras sessões também, né, tinha de desenho animado também, e eu vim várias vezes aqui. Cansei de ver, bastante. E depois eu vim, depois de mais velho, né, que a gente acabou fazendo alguns eventos aqui. Muita coisa que eu tive contato aqui, fora, a gente só teria, assim, talvez, vendo a TV Cultura, na época, mas foi, por exemplo, festivais de animação, ou festival de filme que tinha, que passava a semana inteira passando filme, né, você não ia ter contato tão facilmente se não fosse, ou para uma TV Cultura, uma TV Brasil, assim, né, era mais difícil naquela época porque não tinha internet, né. Então, muita coisa que eu vi, eu vi aqui. Foi aqui, foi aqui, não só na área cultural, mas na área científica também, né. Além dos livros, né, que eu emprestava bastante, e vinha de sábado devolver e tal. Ou seja, eu vivia bastante aqui, ou seja, pra mim, apesar de eu ter uma formação em música, as outras áreas de conhecimento, não só artístico, eu acabei complementando aqui. Mesmo tendo internet hoje, você não vai achar os cursos, os minicursos, as coisas que você tem aqui, em outro lugar. É uma pena se isso deixasse de existir, porque em muito lugar que não tem, os alunos, até o ensino médio, eles ficam com lacunas, né, de conhecimento. Então, assim, tendo isso aqui, as pessoas deviam frequentar até mais, né, eu acho que frequentar até pouco, na verdade. Mas na minha época era um pouco mais concorrido, a gente tinha que ter, tinha até filha de espera, pra alguns cursos e tal. Eu acho que o pessoal foi deixando um pouco de mão de tentar obter mais cultura e mais conhecimento científico. Mas é imprescindível. Eu acho que em todo lugar tinha que ter um seu DCC. Eu acho que em todo lugar tinha que ter um seu DCC. Eu acho que em todo lugar tinha que ter um seu DCC. Eu acho que em todo lugar tinha que ter um seu DCC. Eu acho que em todo lugar tinha que ter um seu DCC. Eu acho que em todo lugar tinha que ter um seu DCC. Eu acho que em todo lugar tinha que ter um seu DCC.